Tá me vendo bem? Tá ouvindo tranquilo? Responde aí no WhatsApp se tá tudo ok, no grupo lá. Tá ok, Milka? Então, irmãos, vamos orar pra gente começar então a nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. E agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder estudar a tua palavra, estudar a nossa história, o teu agir ao longo da história. E que sejamos, Senhor, abençoados, Pai, por esse módulo. Pedimos que o teu Espírito nos guie e, com a tua graça, Senhor, possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, irmãos, eu queria começar só situando a gente em algumas coisas. Quando a gente pensa que a gente vai estudar, por exemplo, a história da igreja, a gente pensa logo, provavelmente, nas nossas aulas de história na escola, né? E as nossas aulas de escola na história, elas são bem diferentes de quando a gente vai estudar a história do cristianismo, né? A história da igreja. E, porque quando a gente vai estudar a história na escola, a gente tem uma sequência cronológica de fatos. E a interpretação, dependendo do historiador, ele vai seguir por uma linha ou por outra. Porque a gente também não tem como... Claro, alguns fatos, quanto mais próximo da gente, não tem como mudar, né? Mas quanto mais distante, você pode ter uma linha ou outra linha. Para nós, que estamos estudando a história do cristianismo, ou a história da igreja, então, a gente tem um ponto de partida que é a Bíblia. E nós temos, então, muitas fontes extra-bíblicas, principalmente depois que o cânon é fechado. E aí, o que é que, então, vai ficar para a gente? Aí vai ficar para a gente, realmente, a história da igreja, aquilo que foi passado. E aí, a gente vai ver como é que a gente tem, então, essa história bem sólida, né? Para a gente, como é que a gente tem isso. A gente vai ver isso de lá para trás. Porque, se eu estou falando aqui, quanto mais perto de nós, melhor para a gente interpretar a história e ter conhecimento dos fatos, mas quanto mais distante, fica mais difícil. Só que a história do cristianismo, a história da igreja, tem um ponto em particular. Porque, como eles foram perseguidos, como eles foram... Houve tempos que não havia perseguição, que a igreja estava bem, principalmente quando a igreja virou a igreja do Estado, né? Quando Roma estabeleceu que o cristianismo seria a igreja ou a religião do Estado. Então, tem-se muitos documentos por causa disso. Só que depois vem outras perseguições e outras. Aí, vai sumindo. Por exemplo, bíblias foram queimadas, textos que foram escritos, documentos que foram escritos foram queimados. Aí, se perdeu muita coisa. Mas, Deus vai agindo pela história da igreja. E muita coisa vai ficando. Então, na hora de a gente pensar história da igreja, de a gente estudar a história da igreja, então, a gente precisa esquecer um pouquinho aquilo que a gente aprendeu de história. Claro, a gente vai ter história também. Coisas que aconteceram, fatos, narrativas, a gente vai ter isso. Mas, tem uma coisinha diferente. Tem um quê diferente de quando a gente vai estudar a história da igreja? Porque tem intervenção de Deus. Ah, Deus não estava intervindo na história da humanidade como um todo? Quando a gente estuda na escola? Claro, Deus governa a história da humanidade. O mundo não está entregue ao acaso. Mas, a história da igreja é a história da igreja, né? Porque é por meio dela que Deus está agindo no mundo. Então, eu queria começar. A gente vai usar o Mentimeter, né? Mentimeter. A gente vai usar também. E eu queria começar, então, fazendo uma perguntinha para vocês. Vamos lá, o pessoal vai colocar aí para vocês a pergunta. Quem não tem o aplicativo, é só baixar esse aplicativo aí. Acredito que todos já tenham. Lá em cima, ó. Aqui em cima, para quem está aí em casa, é a senha para você entrar e responder a sua pergunta. Fui eu que criei aí, então, eu espero que eu tenha feito certo. Eu coloquei porcentagem, mas está porcentagem, tá? Tá. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Somos estimulados pela Bíblia a conhecer nossa história? Olha, a primeira seria não, a Bíblia não se propõe a ser um livro histórico. A segunda seria sim, a Bíblia se propõe a ser narrativas e fatos cronológicos. E a terceira seria sim, por meio de memoriais, a Bíblia mostra a importância da história. Esses 100% são os alunos de Soraya? Olha aí, já tem gente que começou a subir a segunda resposta, a terceira já desceu. A gente vai dar um minutinho para o pessoal que ainda não conseguiu abrir. Às vezes a internet, para vocês que não ajudam a abrir. Modesto, a senha fica lá em cima, onde tem go to, aí tem o site, aí tem use o código 84077468. Todo mundo que está aqui, conseguiu? Conseguiu não, Raquel? Fecha e abre de novo. Ah, tá. Tem mais gente em casa que não conseguiu. Tenta fechar o aplicativo e abrir de novo, gente. Enquanto vocês estão tentando, eu vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Só tem 32? Não, então tem pouco, porque só em casa tem mais de... Ah, tá. Vamos lá, gente. Quem está aberto, 1, 2, 3... Vou seguir, tá? 36, vou esperar até 40. Quando tiver 40 votos. 40, gente, a resposta certa é a terceira. A gente não pode dizer, hipótese alguma, que a Bíblia não se propõe a ser um livro histórico, de forma alguma. Inclusive, entre os acadêmicos, chegou um determinado momento, no iluminismo principalmente, que rejeitaram totalmente a Bíblia como um livro histórico. Só que fizeram uma descoberta de parte do Evangelho de João, que inclusive está num museu em Londres, se não me falha a memória. E esse documento, ele foi datado de 300 anos depois de Cristo, que é 300 anos para a história, gente. É 30... não sei se 30 dias seria um exagero, mas 3 anos. E eles fizeram uma comparação, por exemplo, o documento de Platão mais próximo, porque vocês sabem que na história funciona assim. Quando se acha um documento histórico, quanto mais próximo do original, mais validade histórica ele tem. Ou, quando acha, por exemplo, um documento de Platão, quanto mais próximo da época em que Platão viveu, mais validade histórica ele tem. Então, acharam um de Platão, e se não me falha a memória, ele tinha mais de mil anos depois da época de Platão. E aí, quando eles acharam esse documento de João, e foram lá para o carbono 14 e tudo aquilo, tinha 300 anos depois de Cristo. Ou seja, historicamente, a Bíblia está há anos luz na frente do que muitos outros documentos e livros que são usados em faculdades, nas nossas escolas. E aí, foi quando se começou a olhar para a Bíblia, e aí os arqueólogos, então, caíram em cima para estudar, para ir fazer escavações em Israel. E começaram a descobrir que, realmente, a Bíblia, sim, historicamente, está há anos luz na frente do que muitos livros que a gente tem por aí. Então, a gente não pode dizer, de forma alguma, que a Bíblia não se propõe a ser um livro histórico. A gente dizer que a Bíblia é só uma sequência cronológica de narrativos ou de fatos, também seria muito pobre, né? Mas, nesse sentido, de estimular a gente para conhecer nossa história. Mas, quando a gente começa a perceber, Deus fazendo memoriais, por exemplo, até hoje a gente celebra o quê? Em abril? É abril, né? A Páscoa, né? Isso é um memorial que está desde antes de Cristo, mas bem antes mesmo. Lembra quando eles, por exemplo, atravessaram o Rio Jordão, né? Que os sacerdotes foram com a arca na frente, eles atravessaram. Quando eles passaram para o outro lado, o que foi que eles fizeram? Fizeram, colocaram pedras como memorial. Então, via de regra, acontecia isso na Bíblia, no Antigo Testamento. Aí você disse, mas no Novo não tinha, né? Mas Jesus, quando se reúne com os discípulos, antes de ser morto, ele disse, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Então, esses memoriais na Bíblia, é a Bíblia dizendo o seguinte para nós, conheçam a sua história. E o povo judeu, o que é que eles fazem? Por que eles são tão fortes como nação, como cultura? Porque lá no Antigo Testamento, o Deuteronômio vai dizer o quê? Fala do livro da lei para os teus filhos, quando estiver em casa, quando estiver andando na praça, sentado. Ou seja, inculca, vai falando para ele, ele precisa conhecer a sua história. No livro de Josué, acontece um fato marcante, que eu não lembro se acontece isso em outro momento na Bíblia. Depois que Josué morre, aí vem o livro de Juízes, certo? Depois de Josué, vem Juízes. Aí diz lá que surgiu uma geração que nem conhecia a Deus e nem conhecia os atos de Deus na história. Então, isso é terrível para aquela nação, especificamente para o povo judeu, que eles são baseados em passar de pai para filho a sua história. Aí você fica imaginando como é que pode surgir uma geração naquela nação que nem conhece a Deus e nem conhece os atos de Deus na história. Muito complicado, né? Mas aconteceu isso em determinado momento na Bíblia. Eu não lembro se alguém aqui lembrar de outro momento, mas eu acho que só esse que a Bíblia fala. Então, nós somos sim estimulados pela Bíblia a conhecer a nossa história. Bom, nós temos aqui, gente, esse livro, História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Ele vai dizer para a gente o porquê de a gente estudar a história da igreja. Ele vai dizer o seguinte, muitos cristãos hoje sofrem de amnésia histórica. O tempo decorrido entre os apóstolos e sua própria época é um grande espaço em branco. Porém, isso está longe de ser o que Deus tem em mente. O Antigo Testamento está repleto de lembretes do interesse divino pelo tempo, por exemplo. Ao estabelecer a Páscoa para os filhos de Israel, ele disse, dirá a seu filho, isto será como sinal de que o Senhor nos tirou do Egito. E quando providenciou o maná no deserto, ele ordenou a Moisés que guardasse uma vasilha cheia para as futuras gerações. Olha a preocupação da Bíblia para que as futuras gerações conhecessem o que ele vinha fazendo na história. E ele continua, os escritores do Evangelho retratam Jesus como alguém que, olha que coisa interessante, reconstruiu os passos de Israel. Tal como Israel, Jesus passou algum tempo no Egito, entrou no Jordão, que foi o seu batismo, foi tentado no deserto, chamou doze apóstolos, as doze tribos, proclamou a palavra de Deus como Moisés, o sermão do monte, e pregou cinco sermões, comparado com o Pentateuco. Em Mateus, ele realizou poderosos atos de livramento, sinais, prodígios e exorcismos, e confrontou potências imperiais. Ou seja, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, que ele está dizendo, é uma reconstituição da caminhada de Israel. Lindo isso, né? Muito bom. Esse livro nós vamos usar também, para o nosso módulo, vou abrir um parênteses aqui, só de material, mas o nosso material, gente, para quem está em casa, não sei se vai dar para ver. Essa é uma coleção do Justo Gonzalez, ela é antiga, mas eu gosto muito dela. São dez volumes, e aí nós vamos começar, e aí cada volume ele coloca um tema específico. A primeira é a Era dos Mártires, que ele vai falar desde o comecinho da história mesmo, da plenitude dos tempos, que nós vamos ver já já. Então ele começa com a Era dos Mártires e vai até a Igreja Moderna, tá? Não tão moderna assim, porque já passou-se alguns anos do décimo volume, então a gente vai ter um complemento depois. Mas esse aqui vai ser o livro base, e vamos usar também essa história do cristianismo, tá? Então, como eu falei em plenitude dos tempos, a gente pode fazer o seguinte, gente, caso surja alguma dúvida, você anota no final, comentário, enfim, contribuição no final, a gente vai abrir espaço para isso, tá bom? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você está com sua Bíblia em casa, aqui nas páginas brancas, então. Nas páginas brancas, por favor. Não, aí está escrita. Gente, eu brinquei com vocês. As páginas brancas são aquelas páginas entre o Antigo e o Novo Testamento. A história do cristianismo, claro que a gente poderia dizer assim, não, começa lá no Éden, na criação, sim, óbvio. Mas, como a gente tem que ter um ponto de partida, esse período onde acaba o Antigo Testamento e onde começa o Novo Testamento, ou seja, esse período em branco, digamos assim, que a gente vai ver já já por que se fala em branco, por que se fala o período do silêncio, a gente vai ver isso aqui, tá? Inclusive, eu tenho uma perguntinha para vocês. E a gente precisa começar por aqui, para a gente entender, porque a história ajuda a gente a isso, né? A entender o porquê que as coisas estavam como estavam, estão como estão. E a gente precisa, então, partir desse local. Para a gente entender o que é a plenitude dos tempos, a gente precisa começar, então, nesse período, onde chama, então, do período que Deus não falou, quando acaba, então, o Antigo Testamento, antes de começar, então, o Evangelho de Mateus. Para a gente entender a plenitude dos tempos, então, a gente precisa chegar aqui. Eu queria... A gente vai ter outra perguntinha lá, do Mentimeter, mas, antes, eu queria fazer uma diferença de como os judeus fazem a leitura da história deles e como a gente faz. Olha como é interessante. A primeira coisa, eles fazem uma leitura de cima para baixo. Eles discernem o agir de Deus na história deles. Se nós olharmos, por exemplo, o Antigo Testamento, o que é que eles fazem? O que é que eles estão fazendo? Eles estão observando o que Deus está fazendo na vida deles e essa é a leitura da história deles. Não é simplesmente colocar lá fatos lembrando que Deus tirou do Egito, lembrando que eles eram escravos, aí saíram do Egito, ficaram no deserto, conquistaram a terra. Não. Eles lembram disso, claro, mas eles sabem que isso aconteceu por uma intervenção de Deus. O tempo todo, eles estão reconhecendo que é Deus quem age na história deles. Não é uma história entregue ao acaso, que vai acontecendo por grandes líderes, decisões desses líderes. Não, esses líderes surgem. Deus levanta Josué, Deus levanta Moisés, mas é Deus quem levanta. E esses homens falam, lideram com a ajuda de Deus, em nome de Deus. Ou seja, Deus está sempre envolvido na história. O que não acontece com muitas outras nações. O que acontece na maioria das outras nações é, levantou-se grandes líderes, e esses homens agiram na história da igreja. Uma outra coisa, eles são bem honestos com quem eles são. Eles registram seus feitos como povo e seus fracassos. Eles colocam as vitórias deles, mas eles também colocam os fracassos, que nas outras nações pouco se vê. O que eles querem fazer? Por exemplo, o faraó no Egito, ele quer colocar o quê? A grandeza do seu império e a grandeza dos seus atos. Suas derrotas? Jamais. Alexandre o Grande. Não, vou colocar tudo que eu conquistei. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele já já. Tudo que eu conquistei, a gente coloca. Mas minhas derrotas para as outras nações, se eu perdi alguma luta para os macabeus, para os péssias, não, não coloca isso. Então, eles colocam sempre as vitórias. Qual é o líder que quer colocar que ele perdeu? Aí você vê na história dos judeus, por exemplo, eles colocando que um grande líder deles, como Moisés, ele chega ao ponto de errar com Deus e não entra na Terra Prometida. Mas olha só, tinha para que colocar essa história de Moisés? Não podia colocar a morte dele antes desse fato? Mas os judeus, eles são muito honestos com quem eles são. Tanto as suas vitórias, como as suas derrotas. E, por último, eles tinham um forte senso de missão, ainda que eles não saibam como colocar isso em prática. Mas eles sabem que foram chamados, desde lá de Abraão, que eles tinham essa referência de Abraão, mas eles sabem que eles foram chamados por Deus, por meio de Abraão, para ser bênção para todas as famílias da Terra. Mas eles não sabem ainda como colocar isso em prática. Mas eles têm esse senso de missão. Por isso que eles entendem, nós somos povo de Deus, nós somos povo para abençoar. Mas com o tempo, com o sofrimento deles, com os cativeiros e com as derrotas, esse povo vai se tornando cada vez mais exclusivista. A gente vai ver isso depois. Então, por que eles não conseguem enxergar que eles são um povo que abençoa a outras nações? O sofrimento vai fazendo com que eles olhem, então, para eles, e que é como se Deus fosse o Deus só para eles. Mas não era esse o propósito de Deus. É tanto que lá nos Evangelhos, o que a gente vai ver? Depois dos Evangelhos, no livro de Atos, a gente vai ver que Pedro teve uma certa dificuldade para pregar o Evangelho para os gentios. Precisou vir aquela visão do céu, do lençol, perdão, com os animais impuros para que ele começasse a cair a ficha de que o Evangelho iria para os povos, todos os povos. Então, os judeus tinham essa dificuldade. Mas, mesmo assim, eles tinham um forte senso de missão. Outras nações, quando contam suas histórias, não têm senso de missão, de ser bênção para outros países. Não, eles querem dominar, ou eles querem crescer o seu império. Para contar a história deles, é para isso. Agora vamos à nossa segunda perguntinha. Vamos lá, Leite. O que significa plenitude dos tempos na Bíblia? Aí as perguntas. Período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, momento predeterminado por Deus, no qual Jesus entrou na história com redenção, período em que o mundo estava pronto para a vinda de Jesus. União da 2 e 3. Oi, esse está bem dividido, não é? Oi, esse está bem dividido, não é? Esse app é bom, gente, porque vocês nunca vão esquecer essas perguntas. E aí, senhoras e senhores. E aí, isso está bem dividido, não é? Obrigado. Obrigado. Lembrando que caso não consiga, fecha o aplicativo, abre de novo, bota a senha. Deu, né? Vamos seguir. Pode deixar a imagem aí, por favor, Leite. Gente, essa foi mais acirrada um pouquinho, quer dizer, a 3 e a 4, né? A resposta certa, gente, é a 4. Porque se eu disser que é o momento pré-determinado por Deus, faltando um pouco, né? O período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento não poderia ser porque começa, então, ali. A plenitude dos tempos vai nascendo nesse período, ela ainda não está pronta ali. Momento pré-determinado por Deus no qual Jesus entrou na história com redenção. Tudo bem, mas não ficaria só nisso. Porque para ele entrar, esse momento chegar, ou esse momento pré-determinado por Deus, houve um, digamos assim, o Espírito foi mexendo na história, em alguns fatos, em algumas circunstâncias, para que chegasse, então, essa plenitude dos tempos. Inclusive, na Bíblia, a gente vai ver dois textos onde fala da palavra plenitude dos tempos, que está ligada ao tempo. Aí vem o período em que o mundo estava pronto para a vinda de Jesus. Eu também não poderia dizer período em que o mundo estava pronto para a vinda de Jesus, por quê? Onde fica Deus nessa história? Por isso que é a união entre a dois e a três. Porque Deus age na história para que Jesus entre e ele trabalha nessa história, trabalha para que chegue, então, o momento e Jesus entra com redenção na história. Na Bíblia, algum de vocês lembra qual é o texto da Bíblia que vai falar sobre plenitude dos tempos? Apóstolo Paulo, quem fala? Não lembra, assim, de cara? Um em Gálatas e outro em Efésios. Ele vai dizer o seguinte, em Gálatas 4, 3 a 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O outro texto, que é na carta aos Efésios, ele diz o seguinte, Então, nós temos esses dois textos do apóstolo Paulo, quando ele fala da expressão plenitude dos tempos. E nós precisamos entender, então, o que é que Paulo está falando sobre plenitude dos tempos, que nos ajuda, então, a voltar um pouquinho na história. A diferença entre as duas passagens está no termo traduzido da palavra tempo. Uma palavra, um texto que Paulo usa, ele usa a palavra kronos. E o outro, no texto de Gálatas, a palavra tempo traduz o grego kronos, que é usado geralmente para indicar o sentido quantitativo de tempo. Ou seja, quantos anos você tem, quanto tempo de vida você tem, é kronos. Então, é tempo cronológico. Já no texto de Efésios, a palavra tempo traduz o termo grego kairós, que geralmente é aplicado para indicar o sentido qualitativo do tempo, enfatizado o momento. Então, em Efésios, ele vai dizer o seguinte, era o tempo ideal de Deus, era o tempo em termos de qualidade, essa era a hora. Tem uma expressãozinha que a gente usa, que eu não sei nem se é muito bíblica, e se é certa teologicamente. É o tempo de Deus na sua vida. Bom, não sei, precisaríamos estudar um pouquinho isso. Mas isso fica para depois. Mas esse é o tempo qualitativo, esse é o tempo kairós. A gente até fala, é o kairós de Deus na sua vida. Ou seja, esse tempo que Deus disse assim, bom, chegou o momento, chegou a hora. E aí, dependendo desse chegou a hora, pode ser bom e pode não ser nem tão bom, né? Se você vai entrar numa tribulação e dizer assim, chegou a hora de ele entrar e passar por uma lua, de uma tribulação. Bom, para a gente não é tão bom, né? Mas Deus está entendendo que é o tempo dele disso. Ou então, pode ser bom quando Deus diz, a gente já está numa tribulação e Deus diz assim, pronto, chegou o kairós, chegou o tempo de acabar com isso. Então, essa... Paulo usa a palavra tempo, a plenitude nos tempos, com duas palavras tempo diferentes. Um tempo cronológico e um tempo qualitativo. E aí, bom, isso não daria uma certa diferença para essa questão da plenitude dos tempos? Não. Porque tanto na carta aos Gálatas, quanto na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala da plenitude dos tempos em conexão com o plano de redenção. Então, é o plano cronológico do tempo de Deus e o plano qualitativo, que seria a união daquela questão da 2 e da 3. É a hora que Deus diz, chegou o momento de Jesus entrar com redenção, do meu filho entrar com redenção na história, e em termos cronológicos, e esse tempo o mundo está pronto. Em termos de... E a gente vai ver, porque como é isso? O mundo estava pronto, né? E nunca teve pronto? Bom, vamos ver isso. Então, no texto de Gálatas, a plenitude do tempo significa o momento exato pré-determinado pelo Pai, em seu plano eterno, no qual Cristo entrou no cenário da história humana. Para Deus, para a trindade, esse tempo não existe, né? Para nós, sim. Para Paulo, que está escrevendo lá a carta, sim. Mas para a trindade, não. A cruz, o dia dele entrar na história, isso aí não tem, é atemporal. O verbo encarnou quando todos os eventos preparatórios foram cumpridos, significando que o longo período de tempo, cronos, havia chegado ao seu final. Isso quer dizer que, embora o plano de Deus tenha sido estabelecido na eternidade, esse plano se concretiza no tempo, quando tudo que foi estabelecido se completa. E aí só Deus sabe quando é que tudo foi estabelecido. Isso aí foi um plano dele. Quando ele viria e quando ele entraria, em termos de cronos, aí ele sabe. E quando o mundo estaria pronto para ele entrar, aí ele sabe. Isso também serve para as nossas vidas. Você percebe que estudar a história da igreja também tem lições para a nossa vida? Porque com a história dos judeus, é diferente das outras histórias. Os judeus estão sempre trazendo Deus para a história deles. Vamos lá, então, ver um pouquinho sobre o cenário da plenitude dos tempos. Então, o que é o período intertestamentário? Eu não falei, né? Aquelas páginas brancas no meio da Bíblia. Não sei se fica exatamente no meio, né? Porque o Antigo Testamento é maior do que o Novo. Mas, é o período que a gente pode chamar de interbíblico, período intertestamentário, é um momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. O fato de ter aquelas duas páginas lá, não quer dizer que não tem muitos anos, tá, gente? 400 anos. Então, na narrativa bíblica, passaram-se cerca de 400 anos, entre a época de Neemias, que, quando o livro de Malaquias foi escrito, então, Neemias... Isso é uma coisa muito interessante também. Você deve... Vou abrir um parênteses aqui. Quando você for ler a época dos reis, dos profetas, quando você for ler os reis, o livro de reis, o livro de crônicas, preste atenção quando diz assim, no ano, principalmente nos profetas, no ano do rei tal, leia... Ah, você lê o profeta e você lê o rei que ele profetizou na mesma época. Por exemplo, a gente lê Neemias lá atrás. Não é isso? E Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. A gente acha que não tem nenhuma conexão. Neemias está lá atrás, com Esdras, Neemias, e Malaquias é o último livro da Bíblia, lá no final. Mas é importante, porque quando começam, por exemplo, os profetas, aí ele diz assim, no ano do rei Ezequias, fulano de tal, profetizou. Aí é bom você ler o rei e ler o profeta. Porque esse profeta, o seu ministério foi na época do rei fulano de tal. E aí a gente vai ver que, mesmo na Bíblia estando separados, os livros separados um do outro, mas o ministério foi na época do reinado de fulano de tal. Então, o ministério de Malaquias foi na época de Esdras, quando ele estava lá trabalhando na volta para Jerusalém. E o nascimento de Cristo, aproximadamente a 5 antes de Cristo. Então, a distância, 5 antes de Cristo. Esse período, entre os dois testamentos, também é chamado por muitos como os anos de silêncio. Por quê? Quando acaba Malaquias e o seu ministério, Deus não fala mais. Não se levanta mais profeta. Ninguém mais é chamado por Deus para ministrar. E nesse período de 400 anos, aproximadamente 400 anos, não há palavra de Deus. É tanto que os livros que surgem nesse período de tempo, para a igreja protestante, não são considerados livros canônicos. Porque Deus não fala. E também não só por esse motivo. Tem algumas contradições teológicas nesses livros. Por isso que a igreja não aceitou na hora de fechar o cano. Deus estava em silêncio. Então, não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Isso vai lembrar um pouquinho o povo lá no Egito. 400 anos como escravos, clamando a Deus que livrasse, que livrasse, e Deus em silêncio. Imagina. Bom, a gente não teria nem idade para isso, como eles também não tiveram. Imagina, surgiram várias gerações, clamando a Deus para ser liberto daquela escravidão. Mas 400 anos é muito tempo de silêncio. A gente fica, às vezes, querendo que Deus fale, querendo que Deus mostre, querendo que Deus revele. Uma, duas, três semanas, um mês, seis meses, um ano. E luta, às vezes, na vida da gente. E já é aquele caos. A gente fica desesperado. Imagine 400 anos, geração após geração. Deus não fala, Deus não levanta ninguém. E só luta. Porque foram muitas lutas nesse período, muitas guerras. A gente vai ver já, já. Então, gente, a plenitude dos tempos, então, ela vai se formando nesse período intertestamentário. Ou período interbíblico, ou período do silêncio, os andos do silêncio. Então, vamos ver alguns fatos marcantes desse período e sua relevância para a chegada da plenitude dos tempos, certo? Bom, 538, aqui a gente vai ver rapidamente, porque eu quero me ater a alguns que aconteceram que foram fundamentais. Mas isso aqui, só para a gente deixar registrado. De 538 a.C. até 330, os persas dominam os babilônios e governam os judeus por 200 anos. Isso aconteceu mais ou menos ali dentro desse período interbíblico. Mas começa 538, né? Agora, em 333 a.C., os persas foram dominados por Alexandre o Grande. Esse cara vai ser fundamental nesse período interbíblico. Dando início ao período helenístico. O que é período helenístico? Gente, vocês sabem? Se não, a gente vai saber já já. Em 63 a.C., os romanos chegam ao poder de forma bem traumática para os judeus, né? Porque o general Pompeu, que foi quem tomou o Oriente para Roma, ele massacrou os sacerdotes e profanou o lugar santíssimo. Esse cara fez sacrifício de porcos no templo e no santo dos santos. Imagine para o judeu presenciar isso. A dor para esse povo. Depois de tanta luta, já esperando tanto tempo Deus falar, Deus não fala, um período de silêncio. E aí, chega então os romanos, tomam a parte oriental, porque Alexandre o Grande foi o que conquistou mais terras, a gente vai ver já já. Mas Roma vem, começa então a tomar de Alexandre tudo isso. E quando ele chega, quando chega na parte oriental, foi esse cara aqui, o Pompeu, quem pega então a Palestina. E aí, ele faz isso com os judeus. E aí, chegamos então em Alexandre o Grande. E aí, qual a relevância de Alexandre o Grande para a plenitude dos tempos? Alexandre conquistou quase que o mundo todo da época dele. Ele tem uma campanha, uma política de expansão bem diferenciada, parecida com a dos peças. Os peças ele ia conquistando, conquistando, mas ele não acabava com a religião, ele deixava todo mundo à vontade, a questão deles era só conquistar terra. Alexandre era bem parecido, só que Alexandre tinha uma coisa diferente, que ele queria fazer uma unificação. A gente vai ver isso aqui. Olha só, isso aqui é o espaço de terra de Alexandre. Aí você vai ver aqui, aqui está a Palestina, o Egito aqui embaixo. E olha só o tanto de terra que esse cara vai pegando. isso tudo sobre a liderança dele. Aqui, tudo, olha só, a Europa toda, lá em cima. Muita terra, para aquela época, imagine, muita coisa. Oi, fala. Essa é uma dúvida histórica também. Quando os persas dominam os babilônios, isso é o cumprimento daquela profecia de Daniel com relação ao filho de Nabucodonosor? É nesse momento? Eu creio que sim. Porque ali você vai ver, são três ou quatro, aí são quatro nações. Quatro impérios. Perdão. E o último é Roma, né? O último é Roma. Entendi. Então, no fundo, também seria uma profecia histórica. Quando eu falo histórica, próximo dele, né? Não só apontando para mais distante. Porque naquela mesma noite teve a queda dele, né? E aí, eu fiquei me perguntando se essa queda foi justamente quando os persas derrubam os babilônios. Sim. Se é nesse momento. Obrigada. bom. Como eu falei, ele adota o mesmo período de conquista dos persas, que foi de não oprimir os conquistados buscando simpatia. Então, ele queria ser amigo de todo mundo. Diz, olha, não vou oprimir vocês, continuem com a religião de vocês, eu quero a simpatia de vocês, nós vamos ser amigos, enfim, vamos contribuir uma cultura com a outra. Isso é parecido com o que se vive hoje, né? Não, vamos vivendo aí, quer dizer, se bem que hoje o negócio está mais, mas houve um tempo em que, não, né? Fiquem aí, vocês ficam aqui, a gente tem muito a contribuir um com o outro. Períodos da história que foram assim também, né? Não, por exemplo, depois do iluminismo, aí quando vem aquela história, não, cada um tem a sua verdade. Já viram isso? Você crê nisso, eu creio nisso, a gente pode até contribuir, eu contribuo com você, você contribui comigo. Então, Alexandre, ela sim, mas não queria oprimir. Ele cria laços locais, mistura de religiões, casa com mulheres locais, e o mais importante é a língua, gente. Alexandre unifica a língua que vira o inglês da época, que é o grego. É tanto que a gente vai ver lá na frente que Jesus falou aramaico e grego. Os apóstolos escreveram os evangelhos no grego. Atos, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Você percebe que ele não oprime, mas aos poucos ele vai unificando e vai matando uma cultura. Assim que ele faz. Sua política... Ah, não, já foi, né? Foi por causa... Cadê? Não está passando aí, não. Não está passando aí, não. Travou. Travou. Explogar? Só um minutinho, gente. Travou aqui. Aqui está passando. Oi. Supondo que esse cabo HDMI a Eleonar vai trocar agora. Certo. Só um minutinho, gente. A gente vai trocar o cabo. Tá? Tá. Tchau. 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 Chegou. Chegou? Ok. Então, foi por causa do helenismo que o mundo, conquistado por Alexandre, passou a falar a língua grega e o inglês da época, certo? Então, tamanha a importância do helenismo que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Como assim o Antigo Testamento foi traduzido para o grego? Quem já ouviu falar na Septuaginta? Pronto. Inclusive, há uma... Bom, alguns acreditam que não foi verídico, né? Mas diz aí uma lenda que, se não me falha a memória, foi Ptolomeu que reuniu um grupo de 70 escribas, ou enfim, e pediu para que eles traduzissem o Antigo Testamento para o grego. Isso foi na época de Alexandre o Grande, porque o grego, como então, tomou conta. E quando eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, todas as versões estavam idênticas. Idênticas, idênticas. E aí, então, eles chamaram essa versão do Antigo Testamento em grego de Septuaginta, por causa dos 70 que traduziram. Então, olha a importância, então, da língua para o tempo, para o momento. Então, não só o Novo Testamento estava todo no grego, como o Antigo Testamento, então, ganhou uma tradução para o grego. Mas, bom, isso não se sabe se foi verídico ou se foi uma lenda, né? Mas que tem a Bíblia no grego, o Antigo Testamento no grego, existe a Septuaginta? Existe. Você pode, inclusive, até comprar. Hoje, tem lojas que você compra a Septuaginta, tá bom? Mesmo após o domínio de Roma, então, o grego prevalece no Oriente. No Ocidente, então, eles vão falar o latim, também o grego, mas no Oriente, quando Roma, então, toma conta de todo o Império, o Império Romano se estabelece, no Oriente fica o grego. E olha que interessante, né, gente? A Septuaginta já tinha sido traduzida para o grego. O mundo ali da Palestina e do Oriente fica com o grego, mas o Ocidente Romano vai falar o latim. E o grego, como ele já vinha desde a época de Alexandre o Grande, então, o grego vai ajudar na expansão do Evangelho. Lá na frente, a gente vai ver isso. Porque eles não vão para o Ocidente de imediato, eles ficam no Oriente. A gente vai ver a caminhada de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Depois é que ele, então, vai indo para o Ocidente. Mas, enfim, isso ajuda, porque se Roma tivesse tirado a língua grega, ia dificultar um pouco para eles. Vamos andando. Então, Alexandre o Grande tem uma influência fundamental. E aí chega, então, o grande império, o Império Romano, né? Que talvez não tenha a influência que Alexandre teve em termos de território, em termos de unificação de cultura, língua. Como eu mostrei para vocês, Alexandre casou com mulheres de nações ou de locais que ele conquistava para unificar a cultura. Essa era a ideia dele. Ah, não falei sobre o helenismo, né, gente? O que é o helenismo? É exatamente essa mistura que Alexandre faz, essa unificação de língua, cultura, vamos dizer, de povos, porque ele casa com esses povos. Então, o helenismo é essa unificação de culturas e de língua. Vamos resumir nisso, tá? Se eu pudesse resumir, seria isso. Então, isso é o helenismo. Essa unificação de cultura e de língua. E isso é a grande contribuição de Alexandre para a plenitude dos tempos. Porque quando ele faz isso, aí a língua é uma só. Os escritos vão ser lidos em qualquer lugar. As pessoas vão viajar e vão falar e vão ser entendidas. Essa é a grande contribuição. Então, então, vem os romanos, né? Os romanos surgem com uma tecnologia invejável, gente. Aí ele já vem com uma outra coisa. E principalmente na construção de estradas. Eu vou mostrar para vocês já já algumas estradas romanas. E para aquela época já era uma coisa bem invejável. E aí ele possibilita, Roma possibilita as pessoas se deslocarem com mais rapidez. Calcula-se que na época de Roma havia 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Para eles eram pavimentadas. Para nós aqui, pavimentado é outra coisa, né? Mas olha só, gente. Um pouquinho do que era e como era a construção das estradas deles. Feito de pedra. Exatamente. Então, tinha sim estradas de barro. De barro, óbvio que tinha. Mas Roma começou a construir essas estradas para que as pessoas se locomovessem de uma cidade para outra. Então, isso aqui foi fundamental para, principalmente lá na frente, para a expansão do evangelho. Não só para a expansão do evangelho, mas rotas de comércio. E aí, gente, nós vamos ver mais na frente, mas eu vou adiantar um pouquinho. Quando Jesus morre, ressuscita, fica aqui com os discípulos e vai embora. Agora, quem pregou o evangelho, espalhou o evangelho. A gente pensa assim, não, foram os apóstolos. Mas os apóstolos estavam lá na Judéia. Eles não saíram dali. Quem pregou o evangelho, gente, foram os camponeses. Foi o pessoal que trabalhava com couro. Pessoal que trabalhava com ferro. Porque esse pessoal viajava de um local para o outro para fazer serviço. Essas pessoas iam se convertendo e eles iam levando o evangelho para onde eles iam. E sem as estradas, isso se tornaria bem mais difícil. Então, Roma, sem saber disso, óbvio, mas eles fazem para o império. Não fazem para o evangelho, com certeza. Mas eles chegam, então, Roma chega com essa tecnologia. E aí, então, olha como é que eles faziam as estradas. Eles primeiro cavavam, botavam um pedaço de pedra. Depois eram várias camadas até chegar, então, nessas pedras largas, grandes. E quase que um calçamento, né? Para a época deles, isso aí era luxo, né? Comparado a uma estrada de barro. Então, eles vêm com essa contribuição. E outra coisa, gente. Não só terra, mas o mar Mediterrâneo, ele passa a ser dominado por Roma. E tem outra coisa. Eles não só constroem as estradas, mas eles trazem segurança para as estradas. Então, viajar numa estrada dessa era seguro, porque os soldados romanos estavam sempre circulando pelas estradas. E o mar Mediterrâneo também. Então, havia muita pirataria. Quando Roma chega e começa a tomar conta do mar e fazer as rotas, Paulo viajou muito a navio. Vocês lembram, né? No livro de Atos vai falar isso. Mas o mar fica seguro quando Roma chega. Porque Roma traz essa tranquilidade. Por isso que se fala da Pax Romana. A paz romana. O exército de Roma era um exército poderoso. E aí, todo mundo tinha medo de Roma. Em um certo sentido, todo mundo tinha medo. E aí, Roma traz essa tranquilidade para viajar. Viajar no mar, em terra. E isso é excelente para o Evangelho. Claro, eles não sabem disso, né? Isso tudo, gente. É plenitude dos tempos sendo formada. Sua contribuição ainda. Eles nascem com uma organização e praticidade sem precedentes na história. O Império Romano é prático. Então, eles querem governar. Sentam. Eles pensam quem é o inimigo. Nós vamos lutar contra quem. Vamos assim. Assado. Tal. Eles vão revidar de tal forma. E a gente vai conquistar. É muito bonito você assistir um filme, esses filmes de época. Por exemplo, quem já assistiu O Gladiador. É muito bonito aquele filme. Como eles trabalhavam para... O filme já começa eles vencendo uma batalha. E é interessante como eles arquitetavam tudo para vencer uma batalha. Então, Roma é prática. Então, a ideia de Roma é a seguinte. Se queremos expandir, precisamos ter meios rápidos de locomoção e de comunicação. E quais eram esses meios? O mar e a estrada. Senão, a gente vai ter dificuldade para expandir. Vamos seguir. Então, muito importante para eles também foi a navegação. Já adiantei isso aqui para vocês. Não só o mar, mas o Mediterrâneo. Era romano e seguro. Esses elementos ajudam na expansão do Evangelho pelos cristãos. Então, dando uma resumida para a gente, nesses dois impérios, a gente tem três momentos marcantes. O primeiro. O helenismo unifica a cultura, especialmente a língua. A infraestrutura dos romanos. O enfraquecimento do judaísmo. Eu não falei disso, mas vou falar agora. Por causa de discordâncias, eles estavam fragmentados. Quando começa a plenitude dos tempos? Quando vem Alexandre? Na verdade, desde a Babilônia, quando eles são levados cativos, aí já começa então o problema. Por quê? Quando eles estão na Babilônia, alguns, para ficar firmes às suas tradições religiosas, principalmente, é na Babilônia que nascem as sinagogas. Vocês sabiam disso ou não? As sinagogas surgem na Babilônia, porque não tinha templo. E aí, os que não abandonaram a sua fé, pensaram, onde é que a gente vai então ler a Torá? Onde é que a gente vai cultuar o nosso Deus? E é lá na Babilônia que surgem as sinagogas. Só que aí, um grupo de judeus, nem todos, conseguiram ficar firmes na fé. E aí, casaram com mulheres da Babilônia, foram se misturando. Há uma tese, que eu não acredito nela, mas há uma tese, só para vocês entenderem, que diz o seguinte, que aquele texto lá de Gênesis, quando diz assim, porque eles acreditam que na Babilônia foi escrito boa parte do Pentateuco. Para quê? Para justificar o que estava acontecendo com eles. Nós estamos passando pelo que estamos passando, porque nós desobedecemos a Deus. E porque nós desobedecemos a Deus, nós estamos no cativeiro. Porque eles dizem o seguinte, que as pessoas começaram a dizer, vocês não dizem que são o povo de Deus? Do único Deus verdadeiro? Do único Deus vivo? E por que vocês estão no cativeiro? E aí, eles começaram a entrar em crise. E nessa crise, eles precisavam dar uma resposta para os Babilônios e para as outras nações que estavam zombando deles. Aí, eles começam a escrever, para explicar, talvez até para si próprio, o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo com eles. E dizem, isso é uma teoria, tá gente? Dizem que quando fala lá, e os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, são os sacerdotes que foram cativos para a Babilônia e casaram com as mulheres da Babilônia. É uma tese. Eu, particularmente, não acredito. Mas, alguma coisa foi escrita, sim, na Babilônia. Isso, sim. Com certeza. Havia escribas lá, ou seja, foi levado muita gente. Mas, é uma tese. Então, lá, nascem as sinagogas, mas nem todos conseguem ficar firmes na fé. E esses que não conseguem ficar firmes na fé, são rejeitados pelos próprios judeus. E aí, começa já, então, uma certa dificuldade de relacionamento entre os próprios judeus. Quando vai chegando mais perto da época de Jesus, aí nós já temos vários partidos políticos e religiosos. Uns criam uma coisa, outros davam apoio ao governo, outros não davam. Ou seja, essa fragmentação do judaísmo, tanto religioso como político, ajuda também. Isso traz uma contribuição para a chegada. Por quê? Porque eles estão enfraquecidos, teologicamente, politicamente. E aí, para chegar a uma mensagem que possa trazer esperança para o povo, porque o povo está olhando, de uma certa forma, para eles e sem esperança. Porque eles estão brigando entre si. Um grupo é mais radical do que o outro. Eles não se entendem. E, como eles não se entendem, vem uma mensagem que traz esperança para o povo. Que enche o coração deles de esperança. Mesmo que seja uma mensagem, a mensagem de Jesus foi, de certa forma, uma mensagem dura, mas uma mensagem de esperança. Uma mensagem diferente. E, quando ele chega, o que é que as pessoas dizem? Ele fala como quem tem autoridade. Então, vamos lá. Mais uma perguntinha aí para vocês responderem. Pode soltar, Leito. Quero ver como é que vocês estão, se estão lendo os evangelhos. Quais as facções religiosas e políticas da época de Jesus? A primeira, fariseu, saduceu, esquibras... Esquibras... Está errado, gente. Desculpa. Zelotes, essênios, herodianos, sacerdotes e publicanos. A segunda, fariseu, saduceu e zelotes. Publicanos, essênios, fariseus e escribas. Escribas, está errado lá o escribas, está errado, desculpa. Primeiro está ganhando, né? A segunda está em segunda e a terceira está em terceira. Tchau. Obrigada. Obrigada. Gosté. Amém. O primeiro está ganhando de sobra aí, né? 37 pessoas, até 36% está dizendo que é a primeira. Ok, então vamos seguir. Certo, gente, a maioria aí acertou. Geralmente a gente pensa que são quatro ou cinco partidos como fariseus, saduceus, essênios, zelotes e no máximo entraria outro aí que seria, enfim, você poderia escolher. Mas esses todos, gente, eles estavam atuando na época, davam trabalho, uns nem tanto, outros mais, mas essa turma aí toda, esse da primeira questão, todos eles estavam bem firmes e bem atuantes na época de Jesus. E aí eu queria mostrar para vocês como que eles atuavam, cada um deles, agora a gente vai olhar para cada um deles, tá certo? Então esse final aí da nossa aula vai ser, então, olhando uma particularidade para cada um desses partidos. Por quê? Isso é muito importante, gente, para na época de Jesus. Agora vocês vejam. Olha só, são nove, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são oito. Oito partidos políticos e religiosos. Na verdade, quando eu falo político, não tinha partido político sem a religião, tá? Para o judeu, não. Então eles sempre tinham a questão da religião envolvida, mesmo que eles estivessem influenciando só politicamente ali. Mas sempre estava a questão da religião envolvida. E aí, quando Jesus chega, essa turma é quem está mais próximo do povo, mais afastada, sendo mais odiada, sendo mais amada pelo povo. E Jesus vai atuar na época desse povo. E aí, por isso que eu falo que é importante a fragmentação do povo judeu para a plenitude dos tempos. Porque quando Jesus chega, é assim que está, gente. Então as pessoas têm oito, digamos assim, facções, vou usar essa palavra, para olhar e se identificar com ela. Quando Jesus chega, Jesus chega com uma mensagem que não tem nada a ver com o que esse povo está lutando. Então a proposta de Jesus é totalmente diferente. E aí o povo está meio que desacreditado. E quando Jesus chega, aí eles olham e dizem assim, pronto. Agora nós temos alguém que fala com autoridade e ele é diferente de todo mundo. Vamos lá. Primeiro deles, os fariseus. O nome significa separados, enfatiza as tradições e práticas judaicas que o distinguiam da cultura pagã. Eles também se orgulhavam da rígida observância de cada detalhe da lei judaica. Os fariseus para nós são os mais conhecidos, né? Bem como da extrema intolerância que nutriam contra pessoas consideradas cerimonialmente impuras. Tal piedade e patriotismo conquistaram o respeito do povo. Então, os fariseus eram os que mais se aproximavam do povo. Por incrível que pareça, né? Porque a gente lê os evangelhos e vê Jesus batendo muito neles. Mas o povo, de uma certa forma, olhava para eles e dizia assim, acho que também a gente tem que levar em consideração o seguinte, gente. O povo oprimido, sofrido, na Galiléia, aliás, na Palestina como um todo, Roma massacrou muito. Os impostos eram muito altos. E, por exemplo, na Galiléia tem um livro, o Jesus Histórico, que é um livro dessa grossura, sim. E o autor diz o seguinte, que, para você ter uma ideia, só 3% da população na Galiléia era alfabetizada. 3%, gente. Ou seja, quase ninguém. Esse povo, o meio de sobrevivência dele era trabalhar com, enfim, se ele era ferreiro, ia trabalhar com ferro em construções para Roma. E aí ele diz que provavelmente, inclusive, Jesus e José trabalharam em construções em cidades que Roma construiu ali pela Galiléia, ao redor do Mar da Galiléia. E era assim que as pessoas sobreviviam na época, ali naquela região, né? Então, quando as pessoas tinham figuras da autoridade vestidas desse jeito, como os fariseus, de uma certa forma, esse povo guardava as tradições lá do Antigo Testamento, da lei. Então, ainda tinha um certo respeito do povo. Quando Jesus chega, aí Jesus bate muito neles, porque o povo já era muito sofrido, muito massacrado. E aí Jesus diz assim, olha, vocês colocam um jugo sobre as pessoas e nem com um dedo vocês querem mover. Eles eram elite do povo, não se misturavam. Escribas e fariseus eram simpatizantes entre si. Há forte indício de que alguns escribas também eram fariseus. Sim, eles quase que se misturavam, a gente vai ver já já. Os escribas, eles ficaram conhecidos nas páginas do Novo Testamento como doutores da lei. Está lá em Mateus 13, 52. Eles eram profundos conhecedores das escrituras. Eles não podem ser estritamente definidos como uma seita, mas sim membros de uma espécie de academia dos tempos bíblicos. Interessante, né? Por isso, se sentiam no direito de interpretar a lei para o povo judeu. Está lá em Mateus 23, de 1 a 7. Então, como eles tinham conhecimento do Antigo Testamento e da lei, eles se achavam no direito de interpretar a lei. E eu acredito, inclusive, que vem deles, e acho que com os fariseus, eles vão acrescentando coisas que não estão na lei. Então, me ajuda aí alguém. São 306, não é isso? 306 mandamentos que eles adicionam. Não é isso, né? São mais de 300. Eu sei que são mais de 300 mandamentos que eles vão adicionando. Porque eles vão... Oi? Isso, isso. A senhora está lembrando aqui. Uns negativos e outros positivos. Uns não façam isso e outros façam isso. E eles vão adicionando isso porque eles se acham no direito de interpretar a lei. E nessa interpretação, então, eles vão colocando mais coisas. Agora, vocês imaginam. Nós, como pecadores, precisamos da graça para andar e obedecendo. A gente já tem o Evangelho, a gente já tem o Antigo Testamento. E, às vezes, é uma luta para a gente conseguir viver isso na prática. Imagina adicionando mais 300 e poucos mandamentos, sejam eles positivos ou negativos. E esse povo vai fazendo isso, só que sobra para o povo, né? Tem que lidar com isso. Eles monopolizavam, os escribas, né? Monopolizavam a interpretação da palavra de Deus. Está aí os textos bíblicos. Os slides depois eu ponho no grupo, caso vocês queiram ficar com as referências. Eles determinavam as regras para a liturgia do culto. Olha que coisa interessante. Porque quem interpretava eram eles. E eles é quem diziam. Se o culto tinha que ter louvor no final, no começo, no meio, a leitura da Torá no início, no fim, uma parte no início, uma parte no fim. Ou seja, toda a liturgia do culto eram os escribas quem determinavam. Eles negligenciavam o mandamento de Deus e guardavam suas próprias tradições. Está aí o problema. De tanto interpretarem a Torá, o Antigo Testamento, eles iam ficando com as suas tradições e iam esquecendo a Bíblia. O que não é diferente hoje não, viu, gente? A gente tem muitas igrejas hoje que ficam com a tradição e esquecem um pouco a Bíblia. Isso acontece também. Então, esses eram os escribas, tá? E vocês veem, nós estamos em dois. Com o que Jesus tinha que lutar e pregar contra. Às vezes ele pregou, tá, gente? Só que Jesus não era muito de estar, era mais com os fariseus. E os escribas se misturavam um pouco com os fariseus. Mas a gente precisa entender que Jesus, o foco dele era pregar a mensagem do reino de Deus para que eles se consideravam doentes. Ele, quando precisou estar com esse povo, é porque eles vinham até Jesus, eles passavam na frente de Jesus ou eles passavam no caminho de Jesus. Mas eles não eram o foco de Jesus. Mas, estavam lá. E quando Jesus começou a ficar conhecido, aí eles cresceram os olhos, aí que eles vieram, então, para o caminho de Jesus. E não teve como não confrontá-los. Os sacerdotes, em português, vem do latim sacer, e significa sagrado, separado. Eles eram ministros religiosos habilitados para praticar e conduzir as cerimônias religiosas do culto. Estavam divididos em três categorias. O sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. É interessante, gente, esse grupo, porque eles saem de um acordo com Roma. Nessa época, né? Nessa época aqui. Então, havia um acordo com Roma e os sacerdotes eram indicados por um grupo de judeus, que a gente vai ver quem eram, junto com essa turma aqui. Ou seja, era uma coisa política mesmo. Aqui tinha política. Nos escribas, nos fariseus, não tinha muita política. Mas, eles, de vez em quando, tinham que se valer da questão política. Porque eles estavam lá na hora de pedir para crucificar Jesus. Mas nem tanto. Agora, nessa questão do sacerdote, na hora da escolha do sacerdote, aí era política pura. Aí eu imagino que deveria ser briga feia. E Lucas faz uma denúncia disso. A gente vai ver já já. Os evangelhos só mencionam dois sumos sacerdotes. Anais e Caifás. Mateus, João. E tem um texto de Lucas também. No comecinho de Lucas, ele vai dizer que, na época de fulano de tal, Beltrano, Cicrano, barará, barará, haviam dois sumos sacerdotes. Se é sumo, gente, só pode ser um. Então, Lucas está fazendo uma denúncia. Lucas é irônico quando ele escreve o texto dele. E aí a gente percebe, então, a politicagem. Anais e Caifás eram sogro e genro. Ou seja, da mesma família. E havia um acordo com Herodes que ia ser passado de pai para filho. Politicagem pura. Com o apoio dos saduceus, que eram a classe mais... de um nível mais alto. Ali eles eram bem políticos. Em geral, o sumo sacerdote era uma figura importante, religiosa, social e política. Está aí as referências. Olha o texto aí. Esperava-se do sacerdote que servisse de mediador entre algum poder divino e os homens. E também que fosse capaz de pronunciar-se sobre questões éticas e legais. Além de prever o futuro. Isso está no comentário de Champlin, tá? Então, gente, os sacerdotes, por eles atuarem como mediadores entre Deus e os homens, imagina o poder que esses homens tinham. o poder de influência, o poder de dominar o povo. Aí eu volto mais uma vez. Isso também acontece hoje em dia, né? Em nome de Deus, as pessoas oprimem, dominam. Em nome de Deus, quem tem um microfone faz muita coisa hoje, gente. Muita coisa com as pessoas. Isso não é novo. Isso o pessoal está fazendo aqui não é novidade. Mas eles faziam. E aí, quanto mais sem conhecimento, sem educação e ignorante, perdão a palavra, o povo mais domínio eles tinham. Certo? Na história, sempre foi assim, gente. Quanto mais, quanto menos conhecimento e menos educação, mais era possível dominar e, enfim, conquistar essas pessoas. Então, essa turma eram os sacerdotes. Aí vem o Saduceu, gente. Essa turma aqui, aí era só política. Aqui a turma era pesada. Então, eles... Está pequena as letras? Ah, não, ficou legal. Para mim é que fica um pouco pequeno aqui. Alguns judeus consideravam o domínio romano uma nítida vantagem. Entre eles, havia membros da aristocracia de Jerusalém. E era desse pequeno grupo de famílias ricas e renomadas que saía o sumo sacerdote. E os sacerdotes inferiores que controlavam o templo. Muitos deles simpatizavam com os costumes e hábitos sofisticados da cultura greco-romana. E alguns até mesmo adotavam nomes gregos. Seus interesses eram representados pelo grupo político conservador conhecido como Saduceus. Na época de Jesus, esses homens ainda controlavam o alto conselho judaico, o Sinédrio, ou Sinédrio. Não tinham menos influência sobre as pessoas comuns. Só que a influência deles sobre as pessoas comuns era diferente, né? Porque aqui eles tinham um respeito em termos de medo. É diferente dos fariseus. Porque aqui é uma questão política, legal, eles estão assim com Roma. A invasão de Roma foi para eles uma vantagem. Por quê? Porque eles se associaram a Roma, eles chegaram junto de Roma e fizeram, então, tomar lá da cá. E aí, essa turma era uma turma rica e o que é que eles traziam, então, para Roma? Benefícios. E Roma, em troca, dava para eles o poder sobre o povo judeu e o poder principal que podia se ter sobre o povo judeu. Qual era? A gente escolhe o sumo sacerdote. Olha que incrível. Porque a gente tendo o sumo sacerdote na nossa mão, a gente parece com o Congresso, né? Eles querem lutar para ver quem escolhe o quê, né? Não é assim? Senadores, qual é o ministério que a gente pode ter, né? Bom, então, eles estão lá do lado de Roma, parceiros de Roma e é tomar lá da cá. O interesse deles não é nem tanto religioso. Não, eles não fazem muita questão disso. Eles querem esse privilégio mesmo e querem ficar com o domínio da escolha do sacerdote. Os saduceus rejeitavam as interpretações dos escribas e fariseus. Olha aí. problema. Sobre a lei moisaica e apegavam-se à sua interpretação literal. Ou seja, eles não se davam com fariseus e os escribas. Então, já tem um problema aqui nos saduceus. João Batista, percebendo os perigos que os saduceus representavam para a religião judaica, os tratava com certa rigidez. Então, lá em Mateus 3, de 7 a 10, João Batista os tratou de uma forma dura. e aí não tinha João Batista e Jesus não tinha muita boquinha. Os saduceus no início temeram Jesus, mas depois passaram o dia a odiá-lo. Chegaram a fazer aliança com os inimigos antigos para eliminá-lo. Então, quando Jesus chega em cena, aí os saduceus se juntam com os fariseus, com os escribas. Aí, na verdade, quando Jesus chega, que eles percebem que tem perigo para todos eles, todos se juntam. Acredito que, com exceção dos essênios e dos elotes também. Os elotes também, a questão dos elotes era outra vez, a gente vai ver já já. E os essênios também. Então, eles não se juntam com isso, mas o resto, todos se unem e dizem, vamos acabar com Jesus. Esse cara está dando problema, dando trabalho. Aí vem, então, outra turma. Os heródeanos formavam mais um partido político do que um grupo religioso. eram assim chamados por serem partidários assalariados da dinastia de Herodes. Herodes, o grande, tentou romanizar a Palestina em sua época. Então, os heródeanos eram aqueles que estavam do lado de Roma total e recebiam salário de Roma. O grupo formado pelos heródeanos acreditava que era possível uma aliança política com os romanos. Os heródeanos acreditavam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos. Devido às tendências greco-romanas e adesão a Herodes, os heródeanos logo se somaram aos adversários do Salvador. Ou seja, mais força para lutar contra Jesus. Os heródeanos mantinham contato direto com os saduceus numa manobra política para eliminar Jesus. Olha com o que Jesus estava lutando, gente. Jesus estava lutando com gente grande da época. Saiu tudo aí? Deixa eu voltar. Pô, enquanto volto. Jesus não estava lutando, gente. A gente lê os evangelhos e a gente não percebe isso aqui, né? Porque nem sempre isso aqui a gente lê esses momentos. Está aqui, Mateus, Marcos, outro em Marcos, 12. mas a gente não consegue captar isso. A gente acha que era assim, só os fariseus. Jesus lutou contra os fariseus, Jesus brigou com os fariseus, Jesus falou os ais contra os fariseus, mas olha contra o que Jesus teve que lutar. Então, esse povo todo, eles se uniram, eles não concordavam entre si. De repente, quando Jesus chega, eles se unem para lutar contra Jesus. Inclusive, essa união faz com que esse povo, eles acelerem o processo da morte de Jesus. Quando eu falo processo, até chegar a Pilatos, Pilatos aqui ainda fica, vou ou não vou, mando crucificar ou não mando? A esposa de Pilatos fica, pelo amor de Deus, esse homem não tem culpa nenhuma e fica aquela coisa. Pilatos ainda fica em dúvida e lava as mãos, né? Mas, para chegar até Pilatos, chega rápido, porque olha contra quem ele está lutando. E aí, isso chega no tempo certo, com a pressão deles, agora imagine, Saduceus, Herodianos, Fariseus, Escribas, tudo pressionando Roma para que desse um jeito em Jesus. Porque Roma queria o seguinte, gente, Roma queria paz. Eles não queriam problema, eles não queriam confusão. E a grande questão é a seguinte, tá, Saduceus, a gente faz um acordo com vocês, tome conta lá do templo de vocês, da religião de vocês, do sumo sacerdote, escolham, agora sem confusão. não pode ter problema, não pode ter alvoroço, na rua, nada, a gente quer paz. Aí vem os essênios, os essênios, tinham pouco ou nenhum interesse em política ou em guerra. Em vez disso, eles se retiraram para o deserto da Judéia em protesto, crendo que o templo do judaísmo estava irremediamente, irremediavelmente comprometido. Ali, em comunidades monásticas, isoladas, eles estudavam as escrituras e se preparavam para o reino do Senhor, o qual, segundo eles, despontaria a qualquer momento. Bom, eles foram para outro extremo, né? Eles disseram, não, isso aí está corrompido, vão para os nossos monastérios. Vocês sabem que os textos lá de Curã, foi, eles dizem que foram os essênios, lá naquelas cavernas, eles que descobriram, né? que eram os rolos lá de Isaías. Isaías e Jeremias, não, só Isaías, né? Jeremias também, né? Então, eles acham esses rolos lá, mas foi a comunidade de Curã que descobre esses rolos. Então, eles estavam afastados, totalmente afastados da sociedade, não queriam confusão. Então, era aí, essa imagenzinha aí, louvando. Então, ficavam aguardando o tempo do Senhor e pronto. mas não queriam se envolver com absolutamente nada. Foram para outro extremo. Vem, então, a turma da briga. Esses, então, eram o seguinte, esses queriam guerra. Vamos derrubar Roma. Os elotes eram o partido favorável à resistência armada de todos os romanos presentes na pátria. Eles se inspiravam na época gloriosa dos macabeus. Parar aqui um pouquinho. Os macabeus, gente, foi um grupo de judeus que se revoltaram na época de Alexandre o Grande. Na verdade, Alexandre o Grande morreu. Quando ele morreu, os generais dele começaram a governar partes da terra que ele conquistou. Claro que isso não foi bom, porque quando tinha Alexandre o Grande, o poder se concentrava nele, a liderança era dele. Quando ele morre, aí, se eu não me engano, o filho ficou em algum local e os generais se espalharam, então, e ficaram com partes da terra dele. E aí, fragmentou a liderança. Com isso, então, na época dos macabeus, aí eles levantaram, então, para lutar. Eu esqueci agora com quem. Vou ficar devendo isso para vocês. E foi uma guerra que durou 24 anos. Acho que eu coloquei aqui. Os macabeus, dois séculos atrás, quando o zelo religioso uniu forças com a espada para depois os dominadores gregos pagãos. Desse modo, as colinas da Galiléia costumavam abrigar um grande número de grupos guerrilheiros prontos para iniciar uma revolta ou para destruir algum símbolo da autoridade romana na Palestina. Ou seja, eles eram zelosos pela cultura judaica e, enfim, queriam acabar de todo jeito com os romanos e eles se inspiravam nessa guerra dos macabeus, uma guerra que durou 24 anos, mas os judeus perderam. Inclusive, na Bíblia romana, você vai ver que está lá o livro de macabeus. Historicamente, vale a pena você ler. não tem na nossa Bíblia porque na hora do cano questões teológicas e por questões teológicas ele não entrou. Mas, historicamente, é um livro bem interessante para a gente ler. Vale a pena porque aí você vai ver essa guerra, tudo que eles viveram. Temos o registro bíblico de que antes de ter se convertido e ter sido chamado ao discipulado cristão, um dos doze apóstolos de Jesus, Simão Ozelote, havia pertencido a esse partido revolucionário que se caracteriza pelo fanatismo religioso. Então, a luta deles é religiosa. E aí, gente, por fim, onze e meia, né? A gente chega nos publicanos. Eu botei a foto aí de Pedro, de Mateus, perdão, de Mateus, de Chosen, porque esses caras é uma figura, gente. Quem não assistiu, precisa assistir. Esse é o Mateus da série Chosen e fala sobre Jesus, né? Costuma-se dizer, só os publicanos são ladrões. Podemos afirmar, sem medo de errar, que na época de Jesus, a profissão de publicano era a pior que tinha. Eles eram comprados aos pecadores da pior espécie. Comparados, perdão, aos pecadores da pior espécie. Quando o judeu exercia esse triste ofício e, sobretudo, quando cobrava de seus irmãos um imposto destinado a Roma, era tratado com enorme desprezo. Há várias passagens do Evangelho nas quais os publicanos são equiparados a pecadores. Então, o publicano é aquele que trabalha na coletoria de impostos. Ou seja, ele coleta impostos para Roma. E um povo que vive, como o povo da Palestina vivia, o povo judeu vivia, alguém que fosse judeu, fosse publicano, era difícil até dele transitar entre as pessoas. Ele era odiado. É tanto que ele tinha uma guarda específica para ele. Eu vou mostrar um vídeo já já para vocês verem, quem já assistiu já sabe, para vocês verem como que trabalhava a coletoria de tão odiados que eles eram. E Jesus sentava com essas pessoas. por isso que todos ficavam irados e indignados. E nos evangelhos era registrado e ele senta com publicanos e pecadores. Ou seja, olha que interessante, eles poderiam dizer que Jesus sentava com os pecadores, mas eles fazem uma distinção, Jesus senta com publicanos e pecadores. Como se talvez publicanos fossem pior do que os pecadores. Complicado. Mas existiam os publicanos e eles estavam lá ajudando Roma a oprimir o povo. Mas aí, gente, eu queria que vocês prestassem atenção. Quem não assistiu, olha esse videozinho e olha os detalhes do diálogo, do que o soldado diz para ele, de como o soldado está lá, aonde ele está coletando os impostos para vocês verem como era um cara desse ele tinha que ter muita coragem, primeiro. E outra, como ele era rejeitado. Olha só. Aqui está tudo conectado. Quando desplugou o HDMI, voltou para ele, ele tem que selecionar na saída do MEC. No sistema, na saída do MEC, tem que selecionar a saída P2. Kleber, mas não já estava naquela hora? mas a gente trocou o HDMI, deve ter voltado. Aqui? Aqui? Ah, tá. o que mais você faria com uma mente como a sua? Olha, Matheus. Matheus. Matheus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Eu? Sim, você. Mas, o que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. discute, eu mandei. O que você está fazendo? para onde você pensa? Matheus, me solte. Você perdeu a cabeça? Você tem dinheiro? Quintus, protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Matheus. Sim. Vamos. Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Matheus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não. Fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Para onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. É isso. Não será o problema hoje à noite. Você ouviu. Bom, você percebe que ele está numa jaula, né? Para poder coletar o imposto, ele tem um guarda para tomar conta dele. E sempre que ele anda, quem assistiu, Tio Rosen vai ver que ele, quando ele anda nas ruas, ele tem que andar bem escondido, as pessoas empurram ele e quando Jesus fala hoje a gente vai para um jantar, para uma festa, eles dizem, mas eu não sou bem-vindo em festa. E Pedro, Pedro queria evitar que chamassem ele, né? E você vê que Pedro, eles colocam Pedro com um cara forte e tal, eu creio que aquele Simão Zelote era Pedro, né? Que eu falei ainda há pouco. Ou é o Tiago, gente? Desculpa. Me ajudem aí, vocês são mais... É, desculpa, desculpa, não era Pedro não, gente. Desculpa. Perdão. E aí ele... Vocês percebem como ele é rejeitado, como ele é... Enfim, e ele mesmo tem consciência disso, né? Ele disse, eu não sou bem-vindo em festas. Por isso que eu digo, tinha que ter muita coragem para ser um publicano. Ele tinha muito dinheiro, mas a um preço alto. Era protegido. Você vê que ele tira um anel, né? Era um anel que dava a ele a proteção de Roma. Mas, enfim. Jesus comia com os publicanos e pecadores, por isso os discípulos foram questionados pelos fariseus. Jesus foi acusado de ser um glutão e bebedor de vinho, além de amigo de publicanos e pecadores. Jesus deixava os escribas e fariseus irritados ao vê-lo na companhia dos pecadores e publicanos. Os escribas e fariseus informados murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que eles comiam e bebiam na companhia dos publicanos e pecadores. Entre os doze discípulos havia um ex-publicano, Mateus 9, 9. Então, vocês percebem quantas referências associando o publicano com o pecador, publicando com o pecador. Então, não era fácil, gente. E nosso último slide, então, que é um texto do Justo Gonzales, que ele vai dizer o seguinte, ele termina, na verdade, o capítulo da plenitude dos tempos no livro dele, dizendo, talvez alguém entendesse plenitude do tempo no sentido de que Deus facilitara o caminho àqueles primeiros cristãos. E não há dúvida de que muito do que estava acontecendo no século I facilitou o avanço da nossa fé. Mas também é certo que esses mesmos acontecimentos colocavam diante da igreja desafios difíceis que exigiam enorme valor e audácia. A plenitude do tempo não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão como uma fruta madura pronta a cair da árvore. Mas quer dizer que, nos designos inescrutáveis de Deus, havia chegado o momento de enviar o seu filho ao mundo para sofrer morte de cruz e de espalhar os discípulos por esse mesmo mundo a fim de que eles também dessem um testemunho custoso no crucificado de sua fé. Faltou fé. Então, o Jus está dizendo o seguinte, gente, que a plenitude do tempo não é só dizer o mundo está pronto como uma fruta que cai do pé, como ele disse. Mas a plenitude do tempo traz desafios, que é o que a gente vai ver na próxima aula. ela foi bom, ela ajudou, unificou cultura, unificou língua, fragmentou a religião e a política judaica para que a mensagem de Jesus fosse uma mensagem mais poderosa e que as pessoas tivessem esperança, mas trouxe uns desafios. E aí a gente vai ver, então, na próxima aula que esse desafio, quem teve que viver na pele esse desafio foram os discípulos que saíram, então, a espalhar o evangelho. Ajudou, ajudou. Mas outra coisa, ele vai dizer também que não é só questão do mundo pronto, é a nossa segunda perguntinha, mas foi o tempo cronológico e o tempo qualitativo, o cairóis de Deus também. Foi decisão de Deus para isso, chegou o tempo, chegou a hora, foi Deus quem tomou essa decisão, não a história por si só e solta. Ok? Então, gente, terminamos a nossa primeira aula e agora, então, a gente abre para, se alguém tiver pergunta ou corrigir alguma coisa ou contribuir com algo. Foi tudo clarinho assim? Ok, tenho aqui. eu queria que você pudesse discorrer sobre o silêncio de Deus, por qual motivo? 400 anos sem nada assim? não sei. Um dia, um dia a gente pergunta a ele por que que ele calou-se. Ele entendeu que chegou a hora de dar um tempo, não sei. E sobre os textos, como é que você sabe se é profético ou não? Como você falou, teve uns textos, né? Ah, eu poderia mandar uns slides para você, que foi um módulo inteiro sobre a canonicidade tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, foi um período de história de 1.500 anos até fechar toda a Bíblia. Então, foram concílios atrás de concílios, mas o principal é a questão teológica, não havendo contradições entre esses textos, e o reconhecimento de pais da igreja, ou seja, um período de 1.500 anos até eles fecharem o cano e dizer esse aqui é canônico, esse aqui não é. Mas eu tenho os slides dessa aula, posso mandar para você. Aqui. É porque o pessoal de casa não ouve se não der o microfone. Vou fazer uma pergunta mais direta. O período que estão vivendo hoje é o livro de Apocalipse, já? Essa é de Rossana. É não, ele está dizendo que não. Olha, uma vez o Dr. Shedd falou assim, ele disse, olha, naqueles períodos, né, das taças, enfim, ele disse, peça a Deus para não estar aqui. Então, se a gente ainda não está nesse ponto e dizer, Deus me tira daqui, se bem que tem muita gente já fazendo esse tipo de oração, né? Eu vou abrir aqui e depois a gente abre para saber se alguém de casa quer fazer alguma pergunta. A gente pode dizer, eu não sei, alguma coisa nesse sentido de que o Ministério de João Batista, ele se alinhava muito com a ideia dos essênios ou ele chegava a ser confundido com os essênios nesse sentido de ir para o deserto e etc e tal, enfim, ou eles estavam separados dessas, entre aspas, facções, ou eles chegavam a ser confundidos ou até adotavam um pouco dessa filosofia dos essênios? Há quem diga que sim. Até pela vestimenta, pela comida, eram os essênios, é isso, era. Há quem diga que sim. pelo local onde ele começou a pregar. Entendi. Alçando. Mico, se tiver alguém em casa, você já pode ir separando. Tá. Oi, é só uma contribuição do que você falou aí das estradas romanas, que não foram, elas não foram feitas na intenção do evangelho, mas o evangelho aproveitou. Isso. Né? Então, a mesma coisa hoje da infovia, né? Nós temos aí as redes que não foram criadas para isso, mas o evangelho penetra e vai facilitar o cumprimento da palavra quando diz que todos ouvirão antes que ele venha. Que ele venha. Inclusive, esses aplicativos de tradução de língua, hoje você não tem mais dificuldade com nenhuma língua, então, até nos dialetos a palavra de Deus está chegando por causa da infovia, da rede, né? Da internet. Foi só uma ligação que eu fiz que é importante assim para a gente entender hoje. É, com certeza. A igreja precisa estar atenta para essa história que, imagina se naquela época os apóstolos fossem dizer assim, não, tudo que Roma criou é do diabo, porque foi Roma que criou. não, o nosso trabalho precisa ser exatamente isso que o Roçano falou. Foi criado, então vamos transformar isso em coisa sagrada. Se foi criado para fazer coisa ruim, né, para divulgar, por exemplo, divulgar pornografia e tantas outras coisas, então vamos pegar a rede social para divulgar o evangelho. Ou seja, eu acredito que nada nesse mundo é dispensável quando se trata de usar para o reino de Deus. a gente precisa ter a criatividade e eu creio que Deus pode dar essa criatividade à igreja, como por exemplo, teatro é do diabo. Acho que há alguns anos atrás, e Dona Jerusa pode até dizer isso, talvez cinema, teatro, não sei se crente ia para cinema e para teatro, não sei, mas bateria não tinha igreja, guitarra não tinha igreja, não tinha essas coisas, teclado, tinha o que? Um piano, um órgão, né? Isso, então, o que a gente precisa? Pedir a Deus criatividade, discernimento para pegar tudo que foi criado e dizer assim, não, isso foi criado com esse fim, vamos transformar isso para a glória de Deus. Mas boa, bem lembrado. Bem? Agora tem, pastor Ruth e quer fazer uma pergunta ou uma contribuição. Certo. 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 Ruth tem que aceitar abrir o microfone do Zoom. Abriu já, Ruth. Pelo menos saiu o vermelhinho ali. A gente não está te ouvindo não, Ruth. Ruti, a gente não está te ouvindo. Ruti, tem que... Agora sim. Ela mudou e eu não estivei. Pois bem, só pegando a sua última frase, não precisa ir muito longe lá de Jerusa, para Jerusa não, não é? E eu fui testemunha disso aí, eu creio que muitos dos irmãos também, não podia tocar bateria na igreja, não podia ir para cinema, não podia ir para teatro, não podia dançar, eu não sei dançar até hoje para contar dessa coisa, enfim. Mas o que eu queria só trazer, Beto, é que na hora que você estava falando sobre os mandamentos e você falou 300 e alguma coisa. Na realidade, o que eu queria só fazer uma observação é que são 363 mandamentos. Obrigado. para cada ano, aliás, para cada dia e mais um ano de sexto, né? E aí tem aquele reciclo, acho que está enviado, diz que se a gente tropeçar em um, já é réu de todos, imagina como é difícil cumprir, se não fosse Jesus, mas sua graça no tempo agora para nós, o tempo da, né, que abraça. É só isso, Deus abençoe, muito bom, para todos os irmãos. Amém. Então, gente, Ruth tirou a dúvida, são 363 novos mandamentos que os escribas adicionaram. 366. 376. 366. 366. Isso, 366. em casa. Deu? Deu. Ok. Então, vamos orar. E semana que vem, então, gente, a gente dá a continuação, vendo, é, essa plenitude do tempo, ajudou, né, mas também trouxe os seus desafios. E aí, a gente, então, dá continuidade. Muito interessante, inclusive, para vocês ficarem, comecem a ler o livro de Atos, tá? E a gente estudando a história da igreja, vocês vão ver que muita coisa que a gente lê na Bíblia e pensa que é uma coisa, mas é outra. Por exemplo, é, no comecinho do livro de Atos, fala dos gregos, né? Quem eram esses gregos? Fica com essa pergunta aí, vocês vão ler o livro de Atos. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu agir, Senhor, o teu espírito que, ao longo da história, Senhor, não abandonou o teu povo, não abandonou, os discípulos e até hoje, Pai. O teu espírito tem agido e está aqui no meio da tua igreja, Jorginho. O Senhor abençoe o nosso resto de domingo, o nosso almoço. Obrigado, Pai, pela tua provisão e que a noite, Senhor, estejamos aqui como igreja, mais uma vez reunidos, celebrando o teu nome, bendizendo o teu nome, o único digno de todo louvor, honra e adoração. Amém. 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 Amém.